e eu estou aqui dentro do YouTube nesse vídeo nesse tutorial eu quero te ensinar aqui um rápido tutorial de como colocar o modo restrito tá no seu YouTube beleza você tem um dispositivo e quer colocar o modo restrito nesse dispositivo beleza você a clica aqui no ícone do teu canal beleza e você acessa configurações você acessando configurações você vai acessar geral e em geral lá embaixo tem aqui ó modo restrito note que no meu tá desativado você ativa essa função aqui ó esta opção ajuda a ocultar vídeos que possam ter conteúdos para maiores beleza então lembrando que quando você você ativa esta função só vai ser ativado no dispositivo que você tá ativado beleza mesmo que você entra em outro dispositivo com a mesma conta você precisa fazer esse processo é novamente beleza vindo aqui e ativando o modo restrito vou finalizar esse vídeo aqui e se eu te ajudei comente e se eu não te ajudei pode comentar também beleza finaliza o vídeo aqui